Aê, vem! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Seguro, desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos duzentos, a galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos trezentos, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentos, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Chegando nos trezentos e vinte metros para sempre Que salve o meu cavalo! Que salve o meu cavalo? Você tá roubando de cabeça! Gabate! Gazalo! Gazalo! É lá de cá! Você é lá de cá! Aplausos 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 Caralho, tirar a foto Atirei, Raul Só vamos tirar um Vai caber marrendo a foto aí Caralho, dinheiro na mão, onde é bom de mão? É, meu tio, pegou mais dois Meu tio é o preço da casa O prego não pode tirar o outro Não, meu tio Agora aqui, né, galera Aqui nasceu pra ganhar dinheiro É, ele roubou Quando a gente veio aqui, ele deu a clésica A banca pra ganhar Quanto pra poder é buscar o carro? É, eu vou pegar o carro 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 Seかra, três intensinho É, eu vou pegar o carro Transcrição e Legendas Pedro Negri